Olá, tô bem, aqui só é o Ukla. Quem é esse campeão? Da onde ele veio? As pessoas estão sendo assustadas por um campeão que surgiu no League of Legends e ninguém foi avisado. Será ele um teaser de um próximo personagem do LoL? Será ele uma referência a Arkane 2? Esse, gente, é o novo Caçadinho. A Riot Games mudou no patch 12.6 o ícone do Caçadinho e também a Splash Art, e as pessoas foram surpreendidas por isso. Que porra é essa? Que porra é essa aqui, cara? Eu tô contra o Megatron, mano? Que merda é essa, velho? Caralho, meu irmão, o que tá acontecendo? Que risse aqui, cara? Então, essa é a arte nova do Caçadinho, tá? Tá mais moderna, tá mais bonita, tá com uma cara de mal, né, cara? Tá, tipo, bem mais rível a parada. Mas dentro do jogo, não mudou foi nada. Então é no mínimo bizarro e é muito esquisito você ver uma pessoa do seu time selecionando um campeão que você não tem, tipo, a mínima ideia de quem é. Porque por mais que seja parecido, quando você diminui a fotinho e você esquece a fotinho da direita, você fala Caraca, quem que é esse cara, mano? Então, isso foi uma das coisas que mudaram no patch 12.6 e que não foram documentadas. Mas teve uma mudança bem mais importante que não foi documentada agora no 12.6. Que é a vida do Inibidor e do Nexus. O Nexus, basicamente, agora tem quase que metade da vida que ele tinha antes. Sim. Então, pra te mostrar o quão vulnerável tá o Nexus agora, nós vamos utilizar o Rengar. Provavelmente o campeão mais forte pra destruir estruturas hoje em dia. Depois do rework, o Rengar ficou... Forte demais pra levar estruturas, porque agora o Q dele dá dano em estruturas. Antes não dava o dano extra. Ó lá. Né? Normal. 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 Então, esse é o novo Rengar e o Q dele agora escala diferente com chance de dano crítico. Ele, basicamente, dá mais dano quando você compra chance de dano crítico. Porque ele sempre dá crítico, tá? Então, por isso que é tão forte, velho. E é uma das grandes apostas, pelo menos da minha parte, pra top lane nos Zeldos mais altos. Já que nos Zeldos mais altos o Rengar top já era bom. Então, tudo isso para chegar aqui na região do Inibidor e te mostrar duas coisas. A primeira coisa é que o Inibidor não regenera mais vida. Então, batendo o Inibidor agora, você vê a vida dele tá em... 3.622 e não está regenerando. O Inibidor tem 20 de armadura, 0 de resistência mágica e não regenera mais. Uma informação diferente do que a gente tem no Wikifundo, um dos poucos sites que tem informação super atualizada de League of Legends. Então, o Inibidor agora, ele não regenera mais vida. Igual fala aqui no Wikifundo, ele ainda tem 4 mil de vida, ainda tem 20 de armadura e 0 de resistência mágica. Mas a regeneração não tem mais. Então, agora as partidas vão durar um pouco menos. Porque se você bater no Inibidor, ele vai ficar com a vida diminuída até ele ser destruído e renascer novamente depois de 5 minutos. Então, com isso, estratégias de Split Push devem ganhar um pouco mais de força. Que é algo a gente normalmente vê sendo feito pela top lane. Cara, tem uma coisa mais bizarra do que isso, que é o seguinte. Se você reparar, olha a vida do Inibidor, tá? 4 mil de vida. Agora eu vou te mostrar a vida do Nexus, cara. Então, o Inibidor, 4 mil de vida, beleza? Tenha esse número em mente. Ó, testando aqui na torre do Nexus, pelo jeito, essa falta de regeneração de vida se resume apenas ao Inibidor e ao Nexus, tá? Porque as torres continuam regenerando a vida. Cara, olha isso. Deixa eu tirar os Minions antes que o Nexus exploda. Olha a vida do Nexus, cara. Tá vendo ali? 3 mil? 3 mil e 10... Não tem sentido na vida, cara. Por que que o Nexus tem menos vida do que o Inibidor? É uma construção mais frágil? É feita de porcelana? Tá? É bem maior, é bem mais importante do que o Inibidor. O Inibidor é esse donut aqui, essa rosquinha. Então, agora, cara, você dá um backdoor, ficou muito mais forte. Você encaixar um pouco de dano no Inibidor e sair fora pra não morrer, tem mais valor. Do que ao invés de você tentar ficar pra levar ele de uma vez. Porque, basicamente, as coisas não regeneram mais. A vida do Nexus está estacionada. Até quando que o LoL vai seguir desse jeito, cara? Será que a Riot vai fazer um hotfix? Então, pra efeito aqui de... Pra efeito dramático, vamos ver... Eu queria que ele recuperasse a vida, né? Pra eu levar o... O Nexus de uma vez só, de Rengar. Mas já era, a gente já tirou 400 ali. Vamos ver quantos segundos a gente demora pra levar isso aí. Vamos lá. É, 4 auto-ataques, basicamente. Muito, muito rápido. Tá certo que a gente tá level 18 e cheio de item. Agora, será que é coincidência que no mesmo patch que a Riot deixa o Nexus mais vulnerável, ela também muda o caçadinho? Ou ela tá querendo que a gente faça grandes jogadas aqui de backdoor? Aproveitando, então, vamos testar o quão rápido alguns outros campeões também conseguem levar o Nexus. Vamos começar com a Zera e AP. Eu acho que não vai ser muito rápido não, hein, cara? Tá meio merda essa levada de coisa aqui. Não vai ter mais rápido que o Rengar. Vamos ver o inibidor. Ó, aqui já no inibidor já dá uma tristeza, né, cara? O Rengar levou isso aqui umas 4 vezes mais rápido. E agora o Nexus. Deixa eu tirar os meninos aqui. E lá vamos nós. Cara, imagina. Tá, isso aí é a Zera e sozinho, cara. Tá certo, tá full build e tal. Imagina, duas, três pessoas batendo. O Nexus, ele some assim, ó. Uclan, não vamos mais pentear o cabelo em sua homenagem. Nós quem? Obrigado, galera. Muito honrado. O Ziggs realmente é... O cara é meio estúpido, hein? O Ziggs, ele é um forte concorrente aqui pra ser o que leva mais rápido. Inclusive, se o editor puder colocar aí na tela o tempo de cada um dos campeões aí na direita, cara. Cara, o Ziggs, cara. O Z... Ó, Ziggs! Então, teste do Ziggs no inibidor. Já foi. Ziggs contra o Nexus, episódio 1. O cara não vai ter ninguém melhor que o Ziggs, cara. Ele levou em praticamente dois auto-ataques. Então, estamos agora com a nossa querida Diana. Diana tá full itemizada. seguindo as orientações do chat. E, cara, ela realmente leva muito rápido. Vamos ver se ela vai conseguir ser mais rápida do que o Ziggs, o que eu duvido muito. Take 1. Diana contra o Nexus. Lá vai. Ó, parei, perdi um pouco de tempo porque eu fui dar um Q ali e não precisava. Levou muito rápido, tá? Insaneamente rápido. Mas o Ziggs ainda tá melhor, né? Grito eu. Agora a gente vai ver o caso do Nasus. Achei uma partida aqui que nos 25 minutos, 26 minutos, que é mais ou menos quanto dura uma partida, um dos elos mais altos, o Nasus está com 633 cargas. Então, a gente vai dar 633 cargas pra ele. Tanto que você vê que nesse vídeo aí, nessa partida, o Nexus já está exposto, tá? Então, é uma situação basicamente possível, né? Agora o problema é só estacar tudo isso. Então, um ano depois, conseguimos acumular 648 cargas de Nasus. E vamos ver o quanto que o menino leva. Aqui as torres, elas são mais tanques, porque a gente tá sem... Vai morrer, Nasus. Você vai morrer, cara. Você vai morrer, Nasus. As torres estão mais tanques porque não tem mínimo perto, né? Beleza. Chegamos no Nexus. Lá está ele. 3.010 de vida. Prestes a comer capim pela raiz. Então... Ai, caralho. Eu já bati uma vez sem querer. Bati mais uma. Não, não, não. Não! Cara, vamos testar uma coisa, então, que foi sugestão do chat. A gente vai deixar o inibidor renascer pra ver se o... o Nexus recupera a vida. Tá renascendo. Renasceu. O Nexus continua com a vida reduzida. Não tem perdão, não, gente. Ó, cara. Mas, sinceramente, o Nasus não vai ser mais rápido do que o Ziggs. Então, pouco importa. Considera que ele já deu dois auto-ataques aí e foram, então... Ih, mais um. Então, já vamos nós. Já foi. Cara, que merda, pô. Demorei uma eternidade pra fazer isso, cara. Mano, que mané feng shui. O bagulho é... Faramá Minion de Nasus no modo treinamento. É agora. É agora. A hora de la verdade. Take 2. Nasus contra o Nexus. 4 hits, hein? Foi rápido. Foi rápido pra caramba. Mas o Ziggs ainda é mais rápido. Vamos agora ver o milagre e dar a multiplicação do poder de habilidade. Quanto de carga eu tenho que ter, cara? Lá pelos 25 Min. Eu tô até colocando a... A gaiola aqui, velho. Ai, caraca. Vou parar de apertar aí. A Ashe tá em choque. A Ashe ali... A Ashe, ela não sabe o que faz. Tá meio preocupada, ela. Ashe, vai dar ruim pra você, Ashe. Vai embora. Vem aqui, safada. Ai, ai. Perdi minhas cargas do Mejai, cara. Ai, cara. Eu tenho imagens que me... É mesmo, galera. Pô, perdi minhas cargas do Mejai, cara. Engraçada. Morre, diabo. Eu vou começar o meu push em direção ao inibidor, porque até lá a Ashe já veio aqui. Eu já tô dando um... de novo, tá, cara. Vai do céu. O Nexus... O Nexus, ele vai... Ele vai aguentar um pouco, mano. Não vai levar tão rápido, né? Vou começar a jogar de Zigue Support, mano. Eu só preciso acessar o Nexus, cara. Que aí o jogo tá terminado. Ah, Duke, hein? Pronto. Tamo chegando no Nexus aqui depois de um ano estacando o Veigar. Vai pra base, desgraça. Ah, tem participação especial da Ashe nessa vez aqui pra gente conseguir estacar o Mejai. Calma aí, senão... Cheguei aqui. Pronto. Vamos lá. Tempo na tela. É agora ou nunca no Caldeirão. Com vocês, Veigar, o Destruidor de Nexus. Beleza. Cara, são três ataques. A gente perdeu um pouco de tempo porque eu tive que tacar a habilidade ali pra usar a versão de Elite, mas tava em recarga ainda. Eu acho, eu tenho a impressão que o vencedor é o Veigar e segundo colocado é o Rengar, mas posso estar enganado. É isso, gente. Proteja bem o seu Nexus. Só um último comentário aqui. Não sei se você lembra do Sai em Suicida? Uma build de Sai onde você itemiza dano e você vai se matando levando as construções. Imagina isso agora nessa meta. O inibidor não regenera mais nem o Nexus, né? Então já era.